Mundo do Loppers contra o Mundo do Davi. Está preparado para perder, cara, esse mundinho seu aí? Ô, rapaz, dá uma olhadinha. Eu tenho até villager do Davi, ele respeita. Eu tenho um golem de lava, rapaz. Eu tenho golem também, o que você está achando? Eu tenho vaca e galinha de... Olha essa galinha aqui. Eu acho que é uma galinha helicóptero essa daí. É, a casa dela está girando, é a galinha de água, cara. Mas, pelo menos, seus animais estão querendo até entrar no meu mundo aqui, Loppers. Meu bloco é muito mais legal que o seu. Olha o tanto de villager do seu que tem aqui, rapaz. Tem mais villager do seu do meu lado do que... Olha esse, esse villager de coloridão aqui. É que eu falei para os villager entrarem aí para roubar as coisas do seu mundo. Ah, para me vigiar, né, cara? Oh, cara, esse golem aqui... Esse daqui é o Rodrigo, né, Rodriguinho? Ele que cuida da vila. Olha, eu quero ver aí, você que está assistindo, qual o seu nome? Comenta aqui embaixo, nos comentários, o seu nome, para eu e o Davi ver e a gente conhecer vocês que estão assistindo e saber o nome de cada um, né, Davi? Eu ia falar que meu nome é Davi, mas você já falou. É isso aí, comenta o nome que eu quero ver o nome de todo mundo. Todo mundo comentando o nome agora. Agora pode sair do meu mundo, cara. Vamos começar isso. Eu saio se eu quiser. Ih, ó, o golem. Ô, Rodriguinho, Rodriguinho, pode pegar. Opa, cara, opa, cara. Tem uns negocinhos no baú aqui. O que é isso? Ó, ó, ó. Não, você... Ah, ó, Loper, ó, ó. Dá todo mundo de prova aqui, o Loper já começou roubando. Cara, esse peitoral aqui, hein? Esse é o melhor peitoral de todos. Até que ficou legal em você. Ah, tá, pega seus itens aí, cara. Eu não quero esses itens, não. Pode pegar aí a sua picareta. Peitoral do Loper. Ó, nossos itens são poderosos. O meu já é uma peitoral do Davi, né? Você está vendo? É uma plantação de lava, sabia? É de lava. Ah, tá, em volta. E tem água no meio aqui, ó. Não, não, não. Ó, vem aqui, vem aqui. Você não está vendo? Onde essa vaca está? É a plantação? Tem lava onde essa vaca está. Você não está vendo, não? Aqui, ó. Você não está vendo a lava? O que é isso? É a lava, cara. Não, não, eu vou queimar. É a lava. Eu vou queimar. É a lava. Eu falei, é a plantação de lava. Você caiu, meu, o mundo é de lava, cara. Só quem é de lava e água pode entrar aqui. Eu vou ter que ficar aqui na água. Não, o que é isso? Não, aqui está transformando em abisídea. Saiu. Eita, cara, foi sem querer. Foi sem querer. Ah, você vai ficar fazendo isso. Você vai ver o que eu vou abrir. Você esqueceu que a gente está cheio de Lucky Block aqui, né? Eu avisei. Meu mundo não é para quem é coloridinho, cara. Meu mundo é para quem é de lava e água. Então está bom. Retira isso. Então está bom. Aqui não se retira mais esse totem. Mundo do Lopers contra Mundo do Davi. Isso aí. Pega esse panaco. Pega esse panaco. Oh, oh, oh. Ai, minha picaria. Ah, não. Temos que construir para se proteger. Porque daqui uma hora vamos se enfrentar e ver quem ficou mais forte. E uma ajuda para a gente ficar um pouquinho mais forte também é as Lucky Blocks. Então, cara, nossa, onde você colocou a Lucky Block? Se vir uma explosão aqui já arregaça tudo. Ah, então eu vou deixá-la aqui, ó. Mais uma aqui, ó. Obrigado. Até a Lucky Block agora. Ah, acabei de descobrir uma coisa, Davi. Coloca a Lucky Block aí. Aqui, ó. Tcharam. A minha picareta quebra a Lucky Block e ignora. Então se eu quiser acabar com as Lucky Blocks do mundo, é só usar a minha picareta. Ah, não. Acabei o diamante. O que eu fiz? Aiei, Wilson. Parece que alguém já começou super bem, né? Eu vou subir uma torre aqui, ó. Nossa, esse Block aqui meu, eu não vou aguentar ficar olhando para ele. É muito laranja e azul. Deve ser a mesma coisa do seu, se ficar olhando para ele o tempo todo. Ah, eu já estou acostumado. Meu olho é todo colorido também. Eu vou entrar dentro dessa casa aqui, vou abrir uma Lucky Block. Vem um poço. Será que eu vou ter a mesma sorte que você? Lógico que não. Explode, 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 explode. Vem batata, cara. Ah, eu não quero batata, não. Eu não sou villager. Toma cuidado. Ai, 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 ai. Pega ele, pega ele, esqueleto. Ah, parece que eu tenho uma picareta de lava, que esse esqueleto não estava contando. Nossa, ele é muito forte. Não. Eu vou morrer, o esqueleto é poderoso demais. Eu vou ficar nesse cantinho aqui, bem tranquilo, que eu não quero destruir meu mundo, né? Oh, outra vez, eu tenho aqui. Uh. Ah, deixa eu ver uma coisinha aqui nesse mundo aqui. Tem um pouquinho de lhama aqui, ó. Nossa, corre. Meu mundo é muito ruim. Eu abri as Lucky Block aqui, estava tranquilo. Quando eu resolvi abrir só uma Lucky Block no seu mundo, veio de azar. Ô, Rodriguinho, está tudo bem. Não precisa conferir aí, não. Olha o que vai acontecer com o Rodriguinho, ó. É o fim do Rodriguinho. Ah, então é assim. Então tá bom, ó. Então tá bom. Deve vir cá, deixa eu testar uma coisa. Vai testar uma coisa? Não, não, você jogou a poção do azar de mim, eu não tô vendo nada. Eu tava testando também, ué, não entendi. Ah, não, eu vou morrer, eu vou morrer. Deixa eu testar essa aqui, ó, nem você. Não, nem mim não, nem mim não. Nossa, quase que acerta. Tá, o meu golem de lava passou ali no meio do fogo e não aconteceu nada. É, lógico que ele é de lava. Ainda bem, né? Se ele começasse a levar dano pra lava, ia ser estranho. Vou apagar tudo aqui. Você tá acabando com o meu mundo. Ganhei um item bom, ganhei um item bom. Ah, eu não preciso correr da lava. Eu tenho resistência a qualquer tipo de fogo e lava. Ó, água também. Uma hora veio. Um dos melhores itens de todos. Melhores de todos. Não, não, não. Nossa, você tá encantado ainda com três. Três flechas de uma vez. Vem cá, Davi. Ah, então é assim, né, Loper. Sai pra lá, sai pra lá. Vai a... Não, não vai dar pra mim, não. Não, não, não. Lopers, Lopers, tem uma coisa meio estranha aqui. O quê? Parece que eu tenho um filho. Ah, é o baby da viajandinho. Nossa, que fofinho. Mas por que ele tá caindo? Pera, pela mão. Não, cai no voo. Ele parece... Na verdade, eu tô com essa cabeça de zumbi. Pera lá. Agora sim, tá parecendo comigo. É, Davi, vem cá ver o priminho dele. Cadê, cadê? Você achou um baby Lopers também? Ah, não. Então, ele tá num lugar um pouco peculiar. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Você tava abrindo um lucky block no meu terreno. Não, ele voou aqui sem querer. Olha, igualzinho ele, ó. O que você acha? Ele já tá cheio de amiga aqui, ó. Sai daqui, cara. Sai daqui, hein. Vamos ver o que vai sair. Não, não. Corre, corre. O que é isso? Explodiu tudo. Lopers, eu acho que o baby Lopers não tá muito bem, não. Ah, não. Você vai ver, cara. A casa do meu mundo vai ser muito mais bonita que a casa do seu mundo, isso eu sei. Por favor, o meu bloco já é bem mais bonito. Coitadinho, eu quero ver. Uh, agora sim. Eu preciso de uma espada. Vai, vem diamante pelo menos. Você sai daqui, cara. Você não vai fugir, não. Eu só queria ir pra água. Ih, Davi. Eu abri um diamante aqui. Davi, eu quebrei um bloco de diamante. Eu não sei porquê. Vê esse item aqui. Ah, ah, que item? Que item? Deixa eu mostrar uma coisinha. Vem cá. Ah, Lopers, lá vem. Uh, 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 uh. É, então. É. Eu não fiz nada. Tô indo embora. Tchau, obrigado. Eu não vou falar nada, Lopes. Eu não vou falar nada. Eu só vou abrir várias Lucky Blocks aqui, porque eu tenho certeza que você vai se arrepender de ter feito isso. Inclusive, eu arrependi. Obrigado pelo arco, Davi. Não. Obrigado pelo arco, Davi. Muito obrigado. Meu inventário tava cheio. Deixa eu testar se ele é bom. Sai daqui. Sai. Sai daqui. Me devolve. Ah, Lopes, você é muito bobia, Davi. Isso sim. Ai, que raiva. Mas agora ele vai ver só. Eu vou abrir as Lucky Blocks aqui no buraco que você fez. Aproveitar. Ah, esse aqui é o Davizinho. Acertei o Davizinho. Ô, o que esse cara troca aí, cara? Fala aí pra gente. Não importa. Você não tem diamante, cara. Ah, não. Você pegou o arco. Ele é minha. Ele é Power 5. Eu não tenho flecha. Agora eu posso entrar nesse mundo de sua arsada? O que é isso? É tua cara feia, cara. É assim que é assim. É uma máscara minha. E a tua casa, hein? Até agora eu não tô vendo uma construção nesse mundo aí. Tô esperando algumas coisinhas especiais aqui. Ó, eu tô fazendo minha casa aqui magnífica. Ih, essa casinha não tá com nada, não. Você vai ver o castelão que ela vai se formar. Sai pra lá, cara. O que você tá querendo vir me bater aqui? Deixa eu testar uma coisinha. Ó. Opa, Davi. Você não tá entendendo. É o Bob. Ele é um zumbi. Cortão. Pega ele, Bob. Pega ele. Sai daqui, Bob. Sai daqui. Ó, ó, Bob. Sai, sai. Isso aí, isso aí. Você não sabe o detalhe do Bob, Davi? Agora eu gostei do Bob. O quê? Tá vendo aqui o detalhe do Bob? Olha aqui. Não, não. Ele te deu armadura. Quando você mata ele, tem chance de vir armadura e os itens que ele tá. Não, daqui. Sai, cara. O que é isso aí? Ah, é só essa picareta. Picareta é mó forte. Não, não. Não é forte, não. Não é forte, não. Eu vi isso aí, hein. Eu vi isso aí, hein. Não tem nada pra ver. Nossa, eu já tô me irritando com esse seu fogo aqui. Toda hora eu tenho que pular na água. Ó, não tem nada pra ver aí, ó. Agora você não tá vendo nada, ó. Você não deixou cego. Cego. Agora sim, não tem nada pra ver. Eu não consigo nem quebrar o meu bloco. Nossa. Eu tô super lento. Nossa, você quebrou toda a minha casa. Você vai ver, cara. Você quebrou toda a minha casa. Ah, você não sabe o que que tá falando, Lopes. Nossa, nem construir paz aqui. Eu tô tentando construir um paz. Sabe que o meu mundo vai ficar mais bonito? O seu mundo tá todo destruído. Você sabe que eu vou ficar picaretada depois. Mas eu quebro tua casa, né? Ah, eu esqueci que ele tem essa picareta. Eu preciso arrumar um jeito de conseguir ela também. Ô, Lopes, mas essa picareta é roubada. Não vale usar, não. E se eu te falar que não tem como conseguir ela? Por quê? A não ser que você tenha os poderes da picareta do Lopes. O quê? O que você fez pra conseguir essa picareta aí? Basicamente, você tem que assar um bloco de diamante. Só que como a minha picareta é de lava, tudo que eu quebro já vem assado. Então, quando eu quebrei o bloco de diamante, já assou automaticamente, entendeu? Ah, eu não acredito. Isso significa que você vai nadar na lava. Ah, não. O que que passou na tua frente que te protegeu? Você matou um zumbizão. Ah, não. Ah, era um zumbi. Exatamente. E aí, cara, vou te devolver uma coisa. Vim em paz. Posso cruzar essa linha aqui em paz? Pode, pode. Essa fronteira? Pode, pode, pode. Aqui, ó. Em paz, em paz. O que que você tá fazendo com essa picareta na mão? Eu falei em paz, eu falei em paz. Não, cara, eu tô falando de medo. Você colocou a picareta na mão, você vem falar de paz? Não, não, não. Aqui, ó. Tô com um bloco, tô com um bloco. Posso cruzar a fronteira em paz? Mais uma vez? Então vai, então vai. Ô, vira. Sai daqui, vira. É, é, aqui, ó. Não. Devolveu que não é meu. Tira essa picareta da mão. Aqui, aí, ó. Pronto, cara, pronto. Ó, tô saindo em paz de novo, ó. Tô saindo, ó, ó. Eu tô de olho, hein? Sai daqui, tô saindo em paz. Sai, tira essa... Ah, de novo eu vou ter que pular na água. Olha a minha casa, ó, olha aqui. Qual que é a sensação, cara? Olha aqui pra mim, tá vendo? Tô aqui, ó, nadando na lava, tranquilo, e nada acontece comigo. Ah, eu não gosto disso. Essa lava aí, eu já tô de saco cheio. Hum, você me deu uma ideia muito boa da... Como assim, como assim ideia muito boa, Lope? De proteger a minha casa com um lago de lava. Vai ver só. Eu sei, daqui a pouco eu vou pegar a resistência à lava, daí você não vai ter nenhuma vantagem. Eu quero só ver se isso vai acontecer. Lógico que vai. Olha a minha casa, protegida por um oceano de lava. Você vai... Sai pra lá, cara. Eu tô construindo aqui, ó. Não, 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 não. Sai daí. É oceano. O quê? Sua picareta tá minério quando você quebra? Eu esqueci disso, que droga. Agora ele descobriu. Ah, então por isso tá cheio dos diamantes. Não, não. Eu minerei os diamantes lá. Vem, vem da Lucky Block. Hum, minerou, né? Nossa, que casal, né, cara? É, é uma casa muito melhor que a sua, né? Deixa eu jogar umas coisinhas aqui no Presta aí, desse lado. Não, não. Acho que tá na hora de eu abrir mais Lucky Block, hein? Por que que você vai abrir de bom, hein? Você tá afim de pescar? Nem tem água direito aqui. Sai daqui. Não! Não! Ah, não. Sai daqui, cara. Ô, Lover, essa picareta não vale. Ela tá banida do Minecraft. Então tá bom, vou usar essa daqui, ó. Posso usar essa daqui? Não, não. Essa também, não. Essa menos ainda. Olha o estrago. Eu tenho culpa, é meus poderes, cara. É meus poderes. Olha o estrago que você fez aqui. Alguém me ajuda aqui? Alguém pode me ajudar? Ih, cara, tá com um problema? É, não, eu tô aqui falando com os villagers. Muito ocupado falando com os villagers. Aconteceu um acidente aqui com o Obisídeo, mas acho que tá tudo certo. O que aconteceu aí? Ah, nada, nada, nada. Tá tudo sob controle. Agora eu tenho essa espada aqui. Aí, eu só tava conseguindo uns itenzinhos aqui especiais na Lucky Block. Se é que você me entende, Davi? Cuidado, Lopers. Cuidado, que pode acontecer alguma coisa agora, hein? Ih, veio batata. Batata. Eu lá preciso de batata? Eu vou voltar a construir minha casa mesmo, porque acho que essa Lucky Block tá com pouca luck. Eu vou fazer minha casa também, porque ela tem que ser mais segura e mais bonita que a sua. É, é, bonita nunca vai conseguir, né? Segura, quem sabe? É, segura eu tenho certeza, Davi. Por quê? O que você tá fazendo aí, Lopers? Ah, eu tô deixando minha casa segura, ué. Ah, eu... O que mais que eu estaria fazendo? É tudo de lava. Eu não entendo como que vai ser segura uma casa cheia de lava em volta. Olha pra ela, então. Você quer ver se ela não tá segura? Bad Rock? Da onde você pegou Bad Rock? Eu não sei, cara. Ah, não, não. Você que deveria saber isso melhor do que eu. Como assim? E se você não sabe, quem... Eu também não vou saber. Boi do Villager? Não, vi, não sei. O mundo é seu, cara. Você deveria saber os poderes do seu mundo. Os poderes do meu mundo? Você tá de sacanagem com a minha cara? Nossa, mas é muita Bad Rock. Desse jeito eu não vou conseguir destruir a casa dele. Como você se sente, cara? Brigando com o mundo de lava e ao mesmo tempo uma casa de Bad Rock. Eu tenho a dó agora do seu mundo. Eu não tô com nada, não. Tá tudo bem. Olha só, essa casa tá ficando bonita mesmo, hein? Ó, amigão, quem te permitiu... Cuidado que eu tenho isso aqui na minha mão. Se eu fosse você... Repara que eu também tenho isso aqui na minha mão. Ah, é? Então... Eu também tenho isso aqui na minha mão. Ah, vamos lá. Parece que alguém pegou fogo. Vocês viram o López pegou fogo? Parece que... Eu tô sem armadura, eu tô sem armadura. Não, 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 não. Não, no que bloco aqui não pode. Sai daqui. Você sai daqui, cara. Vai quebrar a minha casa. Vai dar o seu posto. Por aí. Eu preciso de... Eu preciso pegar alguma coisa boa. Não, não. Ah, López lava de novo. Eu não tenho culpa. Eu tô... Minha casa é alta, ué. Eu tô vendo tudo que você tá fazendo. Eu vou construir um muro na frente dessa divisória aí. Eu não quero você xeretando aqui, não. Que muro que é? Eu pulo o muro se você fizer isso. Ah, eu vou ter que dar um jeito. Não, não. Nasceu o Líter. Corre, López, corre. Isso aí vai quebrar tudo. Vamos se unir pra acabar com ele. Vai, vai, pega ele. Ah, balde de lava. Eu não tenho arco. Não, a lava não acerta ele. Usa a espada. Não. Já sei. Vamos usar o arco. Não. Toma. Sai daqui, Wither. Vem pra cá. Toma, toma. Já, já ele vai descer. Aí, chegou. Agora é na espada. Toma. Toma, toma. Tá quase, tá quase. Já foi metade. Ah, isso. Quebra aqui, ó. Essa casa aqui, Wither. Vem cá. Ah, López, sai da minha casa. Vem pra cá, Wither. Sai da minha casa. Vem cá, Wither. Sai. Ah, eu tô quebrando tudo. Isso aí, Wither. Não, bota logo ele. Quebra. Ah, minha casa. Quebra tudo. Ih, Davi. Ó, sai daqui. Acabou. O Wither morreu, cara. Ah, morreu. Vem. Não. Vem pra cá. Sai, cara. Sai daqui. Volta aqui, López. Sai. Parou, parou. O bife de lava, o que ele faz? Uou. O bife de lava é muito forte. Você tá botando fogo em tudo. Ah, o bife de lava faz isso também. Já que você comeu o bife de lava, eu tenho um frango de água aqui na minha mão. O que será que ele faz? Não, não, não. Não cabe, não, cara. Não vale a pena. Não vale a pena. Nossa, eu tô muito rápido. Não, não, não. Volta aqui, López. Você tá poderoso. Parece que eu tô com os poderes. Eu também. Vem aqui. Cadê você? Toma. Toma, mas eu não tô te vendo. Sai. Sai da frente, villager. Sai. Não, não. Não, tá pegando no lábio. Vai. Sai. 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 Você é imortal. Sai daqui, cara. Sai daqui. Não. Eu tô com meio coração. Você morreu? Não, eu não morri, não. Não morri, não. Não morri, não. Ó, a minha casa, ela tá aumentando a cada andar. Não sei se você tá... Ah, você não cansa não, né? Ai. Ela tá pegando fogo, é? O que tá acontecendo aí? Toma aí. Ah, é? Você vai pegar fogo pra ver como é boa a tela com fogo. Toma aí. Toma aí. Sai. Ah. Sai daqui. Cadê? Vai correr. Vai correr. Eu não tô te achando. Você tá muito forte. Você tá muito forte. Que isso? Vem pra cá, López. Não. Você tá com totem. Que isso? Essa sua poção aí tá... Então, vamos fazer as pazes. A poção é eterna, tá? Eu não queria falar nada. Não tem pra quê. Ah, não fala uma coisa dessa, hein? Que eu arrumo o jeito. Vamos fazer as pazes. Pazes. Pra que essa briga? Ô, López, dá uma olhada aqui na minha casa. López, eu não sei se você olhou pro chão, mas você tá transformando toda a sua... Você tá transformando a bedrock em esmeralda. Ah, é algum efeito ruim. Tá transformando tudo. A minha bedrock. Não. Ah, eu acho que a sua bedrock não tá tão forte assim, hein? Não, não. Sai daqui. Tá quebrando tudo. Não, porra. Ah, você vai ver. Ah, ah, López, parece que o efeito quebrou os blocos aí embaixo também. Não. Foi você. Eu vi. Não, foi a esmeralda que começou a quebrar tudo, eu juro. Né, esmeralda se quebra... Ah, eu tô... Esmeralda se quebra sozinho, né? E o que que essa picareta faz com essa parede? Não, não, não. Essa não vale, López. Essa não vale. É, né? Não vale, não. Sai pra lá. Essa não vale. Você vai ver. Você vai ver. Ah, eu vou abrir mais um bloco e ter que vir alguma coisa boa. Eu vi que o López estava com o Totem da Imortalidade. Eu queria um também. Deixa ele vir na minha casa de novo que ele vai ver. Você não vai conseguir Totem da Imortalidade. Não tem como. Ah, se não tem como, quer dizer que você tava roubando. Não, eu consegui de um jeito que só eu consigo ter. Não, não. O que é isso? Que susto. Tu escondiu aí, cara? Tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Aconteceu uma coisinha. Dá uma olhadinha em mim. Você tá com a cabeça de Wither. É. Sabe o que isso quer dizer, né? Já que o Wither destruiu a minha casa, acho que ele pode acabar destruindo a sua. Melhor você tomar cuidado. Cara, eu que tomaria cuidado na sua casa, cara. Eu tô fazendo a minha casa aqui tranquila, de bedrock. A sua casa nem proteção tem. É, eu tô tentando pegar item melhor, né? Porque... Loppers, 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 loppers. Como assim? Você botou lava na minha casa. Como assim lava? Sua casa tá cheia de lava, Davi. Apaga, apaga. Como que eu vou apagar? Eu não tenho água. Então vai agora que sua casa virou um vulcão. Ai, ai, ai. E agora o que eu faço? Eu te ajudo, eu te ajudo. Pra mostrar que eu estou vindo na paz, hein? Vou trocar aqui os blocos aqui em cima, ó. Tampando toda a lava da sua casa. Tá vendo? Tá vendo como eu tô sendo legal com você? Tô vendo, tô vendo. Aí, eu tampei, hein? O que você tá fazendo aí, cara? Você foi abrir o lock block. Você transformou a minha larga em obsidian. Eu tô preso. Deixa que eu resolvo isso aí. Obrigado. Não! É que eu tava precisando de água daí. É, né? Olha o que você fez. Oh, mas você me deu uma ideia. Olha aqui, ó. Agora a porta da minha casa é de obsidian. Obrigado. Ah, essa não. Pior que tá resistente mesmo. Nossa, agora eu tenho um túnel pra entrar na minha casa. Você me deu uma boa ideia, uma boa ajuda. Obrigado, cara. E sabe o que eu faço aqui, ó? Essa parte de obsidian. Oh, essa parte de obsidian. Ah, deu um coelho aqui. Essa parte de obsidian em segundos volta a ser lava. Ah, essa não. Pior que ele transforma tudo em lava mesmo. É o meu poder, ué. Não posso fazer nada. Então tá bom, Woppers. Já que a sua picareta fica tirando lava, tá na hora de craftar algum item especial do Davi Ajando. Tem um exército de Davi Ajando aqui, ó. De tantas vezes que você morreu já. Ah, você morreu bem mais que eu. O que você tá falando aí? Ah, não é o que tá mostrando aqui. Olha o tanto de Davi Ajando. Eu tenho muito, Woppers, aqui ainda. Pode ficar tranquilo. Eu só preciso colocar esse bagraveto aqui e esses mineiros de Davi. O que você tá fazendo aí, cara? O que você tá fazendo aí? Nada, nada. Não. Ó, ó, ó. Que isso? Vem pra cá. Que isso? Não, 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 não. Sai. Mas por que quando eu tenho essa espada? Não, não, não. Faça isso. Ah, vem pra cá, Woppers. Ó, parou, parou, parou. Uhul. Não, não ousem jogar mais esse diamante meu, hein? Esse diamante colorido. Eu tenho a melhor espada do jogo. Ah, é? Então vem, vem. Não, não. Você tá dando muito dano. Não. Ih, cara. Você morreu sem eu encostar em você. Ah, eu acho que essa cabeça de Wither aqui que não tá me dando sorte. Toma. Não, não, não. Por favor, não. Tá doendo muito. Ai, ai, ai. Por que você não tá morrendo? Ai, ai, que dor. Ai, ai, ai. López, eu já parei de bater em você. Cara, eu não vou roubar ela, não. Me joga a espada. Um segundinho. Eu não vou acreditar em você. O que que tá acontecendo? Não tem, cara. Então tá bom. Tenta me matar com ela. Não tá adiantando. Você tá vendo? Um segundinho, cara. Um segundinho. Ai, tá bom. Mas o que que aconteceu? Olha esse seu diamante super poderoso. O que que ele faz? Ó, toma, toma, toma. Ah, ah, eu acho que teve um equívoco aqui, López. Pode pegar a sua espada, cara. Como assim? Eu tava te dando vida esse tempo todo. Ó, 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 ó. Ó a minha vida aumentando, ó. Eu tô com 50 balas de vida agora. Eu tô vindo de você me matar. Ai, que equívoco agora vai ser impossível de matar ele. Obrigado pelo seu poder da sua espada. Você foi muito legal agora. E Davi, não sei se você tá reparando, mas eu não tô vendo nada de casa aqui ainda. Só essa estrutura. Que parece até que o Winter quebrou aqui. Que coisa doida. Parece muito. Sai, sai pra lá, López. Sai pra lá. Ó, você vai usar a sua espada de vida em mim? Não, não, não. Não pode. Sai. Vai cair em mim? Não, vai cair em mim. Vai cair em mim. Não, vai cair em mim. Sai, sai, sai. Vida pra mim. Sai daqui, sai. Parece que isso daqui é forte, hein? Só um pouquinho não vai fazer falta. Tem o mundo inteiro. Que tal fazer mais um andar? Eu quero ver a reação do Davi. Poderia ver que o último andar da minha casa vai ser do bloco dele. Ele vai ser uma afronta porque eu tive que roubar o bloco do mundo dele pra fazer minha casa. Ele vai ficar maluquinho. Deixa eu subir aqui então. Esse andar. E começar a construir com esse bloco doido colorido dele aqui. Do mundo dele. Ó, o nome do bloco é Bloco Davi. É realmente o bloco do mundo dele. Tá, agora eu tenho que arrumar tudo. O Lopers ficou arrastando o Wither aqui pra minha casa e destruiu praticamente a casa inteira. Mas tudo bem. O Lopers tá construindo um monte, mas a hora que eu terminar essa casa aqui, vai ser a melhor casa. Ó, ele tá ali, ele tá ali. Ele continua construindo a casa dele. Que isso? A casa dele parece camuflada daqui. Não dá nem pra entender a diferença do chão. É, a casa dele é uma boa ideia. Fazer com o mesmo bloco parece uma casa invisível. Porque se camufla com o chão. Como é que tá aí, hein, Davi? Ah, Lopers, eu tô construindo, cara. Não vai me encher, não. Eu não vou fazer nada. Fica tranquilo, tá? Eu já ia atirar diamante em você, mas eu esqueci que não dá efeito. Toma, toma. Ah, é, então continua atirando em mim aqui, ó. Ah, e agora? Quero ver se acertar. Acertar o quê, cara? Eu já acertei esse vídeo. Ah, não, Lopers. Não, não, não. O que você tá fazendo aí em cima? O quê? Ó, não fiz nada. Não tô fazendo nada. Não, não. Você sai daqui. Não, não fala isso daí. Você tá usando bedrock, beleza. Mas o que que é isso? Sai, 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 sai. Não, 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 não. Você vai dar muito forte. Vem pra cá. Nossa, sai. Não vale. Não vale. Pode tirar todo esse bloco daqui, ó. Não, 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 não. Ah, por quê? Porque eu peguei honestamente. Honestamente? Você não tem nada de honesto. Não, não. Pera aí, ó. Eu vou abrir um monte de lucky block aqui em cima. Espero que venha. Não. 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 Corre. Não, não, não. Não. Ah, não. Ah, é, eu vou abrir até mais um. Ah, não deu muita sorte, hein. Ah, não adianta abrir daqui, bloco. É de bedrock, ó. Mas, ó, eu consegui de uma maneira certinha esses blocos, tá? Olha ali o buraquinho que eu tive que fazer pra pegar, ó. Olha lá. O quê? Sai, sai daqui. Não. Sai. Sai de você. Agora você vai ver só, Lopers. Eu espero que venha uma coisa muito ruim. Não, sai daí. Venha ver. Você morreu, caralho. Viu o que que dá? Você acabou com a minha cidade. Viu o que que dá? Você tentou abrir lucky block onde não pode, ó. A lucky block te mostrou e você explodiu. Eu só queria dizer uma coisa. Tá bem bonita essa sua casa, cheia de bloco flutuante. Ah, ah, ah. Você vai ver. Vou terminar. Ah, não. Você quebrou tudo. Aquelas TNT regaçou aqui. Não fui eu, não. Foi a TNT. Você falou certinha. Hum, tudo bem, Davi. Tudo bem. Minha casa, pelo menos, é de bedrock. Então, você viu, né? Você abriu lucky block aqui e não aconteceu nada. Ah, por enquanto, Lopers. Por enquanto. Tchau, em um segundo eu faço ela virar um vulcão, hein. Ah, não. Nem vem ficar testando coisa aqui. É, né? Agora nem vem. Se inscreve no canal se você quer que eu transforme a casa do Davi em vulcão. Agora. Se inscreve. Se inscreve. O que que você tá falando aí, Lopers? Não, tô falando que a sua casa tá muito bonita, Davi. Ah, tá bom. Isso aí eu já sei, cara. Não precisa ficar falando. Muito bonito, Davi. Muito bonito. Você vai ver só. A hora que eu terminar de construir. Ela vai ficar boa demais. Ela já tá bonitona assim agora. O problema é que não tem vidro, né? Minha casa vai ficar sem janela. Eu não vou nem fazer janela. Eu vou fechar tudo pra ter que ficar olhando pra sua cara feia. Nesse mundo aí. E isso, a casa dele parece um laboratório. Vou lá fazer uns experimentos. Deixa eu ver. Eu acho que esse branco ficou legal pra combinar com os blocos coloridos. Você vai precisar de umas janelinhas. Lopers. Ô, cara, queria fazer uma visita aqui. Polícia. Sou polícia. Preciso fazer uma visita aqui. Eu vou te mostrar a polícia aqui na minha mão. Você tá vendo, né? Tem nem escada pra cima. Tô te ajudando. Cuidado com o que você vai falar, hein, cara. Nossa, você sai daqui, hein. Cuidado com o que você vai falar. Sai daqui, cara. Você tá usando o meu bloco contra mim. Esse bloco é meu. Você não pode fazer isso. Parei, parei, parei. Pronto, caiu. Não, filho. Desce aqui e veio uma coisa. Eu tô construindo aqui, Lopers. Tô ocupado, cara. Não, tô aqui embaixo, cara. Desce aqui e veio uma coisa importante. Tô falando. Cadê? É importante, cara. Desce aqui. Você colocou o outro... Ah, não. Não, ó. Vem cá, cara. Vem aqui. Ó, ó. Eu já tô com a espada na mão, hein. O que você colocou o Bad Rock aqui na minha casa? Não, cara. Não fiz nada. Não fiz nada. O que? O Lover? Navi, oi. Quero ver como é que você vai sair daqui agora. Tira daqui. A opção de Bad Rock pra você. Ai, ai, ai. Essa espada dói. Que cardíaca. Tá me vendo aqui? Tá me vendo? Oi, oi. Pronto. Ah, não. Não, não. Ah, não. O seu fogo me matou, cara. Eu posso te ajudar a tirar Bad Rock. Eu só não limpa a sujeira. Se você tirar Bad Rock, você vai colocar a lava na minha casa. Ah, mas a lava você tira Bad Rock, não. Ai, tá bom, pai. Tira logo, tira logo. Prontinho. Prontinho. Até parece que você tá ajudando, né? E fica aí tirando a lava que eu vou fazer a minha casa. Ah, ok. Eu vou construir ela. Você tá aí com medo, né, Loper? Você veio aqui me atrapalhando só porque você tá com muito medo. Eu vou aumentar a minha casa. Que medo que... Nossa, esse telhado aqui é gigante. Pra que que eu inventei de fazer um andar maior que o outro? Agora vai um ano pra terminar esse telhado de Davi aqui. É que é o melhor telhado, né, cara? Daí, aí exige muito tempo mesmo. Ai, não. Ai, não. Depois de cinco minutos eu consegui tirar... Ah, eu achei que tinha tirado. Tem mais lava aqui. Fecha, fecha. É, se você não for de lava, é difícil mesmo. Essa lava é infinita, cara. Não para de vir. Ah, tem mais lá no fundo ainda. Ah, mas eu te ajudei, né? Eu te ajudei, ué. Ajudou. Você piorou tudo. Você esqueceu que foi você. Ih, morri. Quer uma ajuda aí, cara? Não, não. Não vem jogar mais lava pra cá, não. Ah, eu vou te ajudar. Eita, a coisa tá feia desse lado aqui. Nossa, tem mais lava ainda aqui pra dentro. Só tem mais uma. Aí, ó, viu? Pra falar que eu nunca te ajudei, ó. Acabei de te ajudar. Eu vou dar uma ajudinha aqui na tua casa também, porque... Não, não, não. Acho que as coisas não estão muito em ordem aqui. Sua casa vai virar um vulcão. Não, 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 não. Não vem tentar tirar a lava da minha casa, não. Eu tava tirando a lava da tua casa aqui. Nossa, se bem que tudo isso aqui de bedrock é muito bom mesmo. Eu queria abrir umas lucky blocks, mas eu acho que aqui não vai adiantar muito. Então, se acontecer alguma coisa aqui embaixo, ele não vai nem conseguir subir. Inclusive, olha ele lá mexendo com o Rodriguinho. Ele tá pegando todos os meus blocos. Ah, não, Lopers, agora você vai ver. Espero que venha uma coisa bem ruim aqui. Isso, veio roupa. O que que tá acontecendo? Pelo visto, pareceu uma lucky block gigante. Ele já deve estar vendo de longe. O quê? Não. Não, você tá abrindo lucky block aqui na minha casa. Eu vou abrir mais. Vai vir alguma coisa ruim. Não. Mas pensando bem, essa alavanca aqui, será que você tem sorte ou azar, Lopers? Não. Vai. Não. Sai daí. Ah, deu sorte. Mas deu ruim, porque você quebrou minha casa. Eu quebrei toda a bad rock. Ah, não. Ah, é? Você quer ver uma coisa? Não, não. Sai daí, Loper. Sai daí. Sai daí. Sai daí. Olha essa casa aqui. Não. Minha casa. Ih, que casa, cara? Não tô vendo casa nenhuma aqui. Ah, volta aqui, Loper. É, a minha casa foi quebrada, mas eu pelo menos tenho uma casa no meu mundo, então eu venci. Não. Ah, ah, ah.